É pra acabar! É pra acabar com todo o estoque da loja! Na São Luís é assim! Preço baixo de verdade! Toda loja com 50% de desconto! Isto mesmo que você ouviu! Toda loja com 50% de desconto! Desconto para pagamento à vista ou em uma vez no cartão! Na São Luís é assim! Muita qualidade com o menor preço! Toda loja com 50% de desconto! São Luís Calçados, o endereço da economia! Inscreva-se em Hegê'o!